Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de duas skins que foram vazadas há muito tempo atrás, mas até hoje não foram lançadas no jogo. Olhem só, como dá pra ver na tela, essas duas skins foram vazadas dentro do lobby no mês de junho do ano passado, há mais de seis meses atrás. E até hoje elas não foram lançadas e ninguém sabe o motivo. Só que um detalhe importante, elas não tinham sido encontradas nos arquivos daquele jeito que todo mundo conhece quando é vazada uma skin, raridade, nome e tudo mais. Elas tinham sido apenas vazadas dentro do lobby, ou seja, estavam mais protegidas dentro dos arquivos pela Epic Games. De qualquer forma, essas duas skins até hoje não foram lançadas. Muitas pessoas, desde aquela época, estão esperando o lançamento dessas skins, mas infelizmente não sabemos ainda a data oficial de lançamento delas. Então, assim que tiver mais informações a respeito disso, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal, mas é claro, né, acredito que todo mundo já tinha esquecido da existência dessas duas skins. Se tiver mais informações e vazamentos, eu comento com vocês. E, manos, olhem só, aproveitando aqui o assunto de skins, eu quero falar sobre um bug muito interessante aí da skin do Hypernova. Recentemente, surgiu um bug com essa skin, em que o pessoal que utiliza ela, tanto no lobby como também nas partidas, aparece com uma skin diferente, exatamente. Olhem só o que o Licker Firemonkey falou no Twitter. Que a Epic Games já está ciente desse bug, em que a skin do Hypernova aparece sendo uma skin diferente no lobby e também na partida. Então, se você tem essa skin na conta, você pode estar se aproveitando, vou dizer assim, desse bug. Afinal, né, quando você utiliza ela nas partidas, aparece com uma skin diferente, então, de certa forma, é um bug bem legal, tá ligado? Só que, claro, isso não atrapalha ninguém, né, não é um bug que prejudica os outros jogadores. Então, fique ligado, né, que esse bug vai ser corrigido na próxima atualização, afinal, a Epic Games já está ciente disso. Mesmo assim, achei um bug bem diferenciado e bem interessante para comentar com vocês. Mas eu acredito que quase ninguém tem essa skin na conta, porque não é uma skin tão popular assim, que a galera gosta bastante. Só que uma curiosidade interessante, né, falando dessa skin, aproveitando o assunto, é que ela não volta na loja há mais de 349 dias. Então, quase um ano que essa skin não volta na loja. Mesmo assim, né, achei um assunto bacana falar para vocês desse bug da skin do Hypernova, que quando você utiliza ela, ela aparece, né, como uma skin diferente, tanto no lobby como também nas partidas. E já que eu toquei no assunto de bug, eu quero falar sobre um bug do Clube Fortnite, que muitas pessoas não estão conseguindo reassinar ele. Mas é por conta de um bug que vem acontecendo desde o dia 1º de janeiro, tá? A Epic Games já tinha avisado sobre isso lá no Twitter e hoje eles falaram novamente o seguinte. Enquanto trabalhamos para resolver, né, o bug do Clube Fortnite, alguns jogadores podem não conseguir reassinar o clube. Atualizaremos vocês assim que o problema for resolvido. Então, se você não está conseguindo desde o dia 1º do ano, reassinar o Clube Fortnite é por conta de um bug, tá? Então, assim que isso for corrigido, eu vou comentar com vocês aqui no canal, já que o clube, né, com certeza é uma parada importantíssima aí que tem no jogo também. E, rapaziada, um assunto muito importante que eu separei hoje é sobre a possível volta do Fortnite nos dispositivos iOS. Exatamente! Bom, todo mundo sabe, né, que desde o ano passado está tendo essa polêmica gigantesca entre a Apple e a Epic Games, que desde então, né, já fazem muitos meses, a Apple removeu de todos os dispositivos iOS e macOS para você baixar o Fortnite ou também atualizar o jogo, tá ligado? Então, já faz muito tempo, né, que a galera que joga nesses dispositivos foi prejudicada. Só que olhem só, hoje foi atualizado nos arquivos do jogo uma parada em relação ao dispositivo iOS que pode indicar a possível volta do Fortnite nesses dispositivos. Olhem só o que o Likershine comentou no seu Twitter, que cerca de uma hora atrás, ou seja, hoje de manhã, a Epic Games enviou um hotfix para os servidores que removeu todos os arquivos relacionados ao pagamento direto da Epic Games da versão iOS do jogo. E no final ele escreveu, Embora isso possa não significar nada, é muito estranho que eles tenham feito isso agora, tá ligado? E realmente isso é uma parada bem estranha, mas muito importante também. Levando em conta que tudo que deu início a essa grande treta da Apple versus a Epic Games foi justamente esse pagamento direto da Epic. Que a Epic Games lançou esse pagamento, né, para a galera pagar um pouco menos nos V-Bucks para não dar aquela porcentagem à Apple, tá ligado? Então, por conta disso, deu toda essa treta, a Apple removeu o Fortnite dos dispositivos iOS, mas agora o pagamento direto da Epic, né, os arquivos relacionados com esses pagamentos, foi removido aí da versão iOS do jogo. Então, quem sabe, isso pode indicar que a Apple está ganhando na justiça, né, levando em conta que toda essa treta, é claro, desde aquela época, está sendo decidida na justiça. Então, quem sabe, né, no momento, a Epic Games acabou removendo isso dos arquivos aí do sistema iOS, justamente porque a Apple pode estar vencendo aí no tribunal, coisa do tipo. Só que, claro, né, por enquanto, nada 100% confirmado, mas no geral, é uma notícia boa, tá ligado? Indicando que no futuro pode voltar nos dispositivos iOS aí o Fortnite para a galera poder baixar e também atualizar. Mas, como eu disse, até o momento, nada foi oficialmente anunciado, tanto pela Epic Games como também pela Apple. Então, se tiver outras informações, né, nos próximos dias ou no futuro, como sempre, vou atualizar vocês no canal, já que essa treta toda, com certeza, é um assunto bem importante. Mesmo assim, né, se você conhece alguém que joga ou jogava nos dispositivos iOS, mande esse vídeo para ele, para ele ficar ligado nessa pequena notícia, né, muito boa, que o Fortnite, né, pode estar voltando nesses dispositivos, quem sabe, ainda no comecinho desse ano. E, manos, outra parada que eu quero comentar aqui hoje são os desafios da sexta semana dessa temporada, que vão ser liberados, né, como sempre, na quinta-feira, agora, no dia 7 de janeiro. Eles já foram encontrados nos arquivos do jogo e olhem só quais vão ser os desafios. Eu vou falar somente dos desafios épicos, tá? Um deles, para você explodir pontos de pesca na Carcaça Educação, no Litoral Límpido, ou também no Lago Bayacura, 3 no total, destruir 3 lanchas, explodir pontos de pesca, na Ilha Lago da Preguiça, no Lago da Canoa e perto de Chaminé Chamoscantes, 3, né, no total, obviamente, para você pescar 7 peixes, para você sinalizar os coralinos, que eu acredito, né, que são aqueles pequenos corais que ficam lá no norte do mapa, perto do farol, não tenho certeza, só que, claro, né, quando os desafios forem liberados na quinta-feira, eu vou trazer aquele vídeo básico no canal, dando dicas para vocês, então já vai te ajudar bastante a resolver esse desafio, né, aqui um pouco diferenciado, para você destruir 7 barcos, e o último desafio épico aí da sexta semana dessa temporada, para você destruir 7 barris de varas de pesca. E lembrando, né, que todos os desafios você consegue 20 mil de experiência, então fique ligado no canal, na quinta-feira de manhã, os desafios vão ser liberados, e eu vou trazer o vídeo dando dicas para vocês, mesmo assim, né, se você gosta de ficar sabendo dos desafios antecipadamente, tá aí então na tela todos os desafios épicos, aí da sexta semana da quinta temporada do capítulo 2. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, para todo mundo ficar ciente que hoje foi removido, aí, dos arquivos na versão iOS, arquivos relacionados com o pagamento direto da Epic Games, que foi o que gerou, né, toda a treta da Apple versus a Epic, que eles acabaram removendo, né, o Fortnite aí da App Store e tudo mais, então quem sabe, né, muito em breve o Fortnite pode estar voltando, tanto nos dispositivos iOS como também no MacOS, mas por enquanto, né, como eu falei, nada 100% confirmado, mesmo assim, uma parada realmente bem interessante, então se você conhece alguém, né, que jogava nesses dispositivos, mande esse vídeo para ele, né, com certeza, é uma notícia bem importante, se tiver mais informações no futuro a respeito disso, obviamente, eu vou comentar com vocês por aqui. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito, e não se esqueça de mandar esse vídeo para os seus amigos, que adoram ficar ligados em notícias, novidades do Fortnite, e também, né, caso você conheça algum amigo que tenha skin do Hypernova na conta, para ele poder, né, digamos que abusar desse bug bem interessante, que está acontecendo com a skin nos últimos dias, que quando você usa ela, ela fica com uma skin diferente, tanto no lobby, como também na partida, é uma parada realmente bem diferenciada, né, um bug bem interessante mesmo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!